Caramba, o capitão é ilusilhada Seu Deus te queima a glúria e não tem de certo Que morar é cruzada, não tem de certo Seu Deus te queima a glúria e não tem de certo Que morar é cruzada, não tem de certo A sua direconte não tem de certo Que morar é cruzada, depois a hora Não tem de certo, que morar é cruzada A sua direconte não tem de certo Que morar é cruzada, depois a hora Não tem de certo, que morar é cruzada A glúria e a ilusão vai me arruzada A sua direconte não tem de certo Eu te queima a glúria e não tem de certo Que morar é cruzada, depois a hora Não tem de certo, que morar é cruzada A sua direconte não tem de certo Eu te queima a glúria e não tem de certo E não tem de certo, que morar é cruzada E não tem de certo, que morar é cruzada A sua direconte não tem de certo A sua direconte não tem de certo, que morar é cruzada A sua direconte não tem de certo, que morar é cruzada